Eu estou aqui do lado dessa criança para te mostrar que ele é inofensivo se você não for cutucar ele literalmente. Agora ele vai embora, seguiu o caminho dele e olha que bicho mais lindo. Olha esses super espinhos. Esse aqui ele é branco, ele é diferentão. Onde você vai, cara? Marca pra casa. Olha só como ele mostra os espinhos para parecer maior, para ficar mais ameaçador. Isso é muito lindo. Tem região que conhece como ouriço, cacheiro, coendu, porco espinho. Enfim, ele abaixou os espinhos e vai levantar de novo. Levantou. Cara, isso parece um robô, isso é muito legal. Um dos bichos mais diferentes que tem aqui. Ele tem um cheirinho super característico dele também. E a cauda prencio, assim como os macacos.